Todos os dias, milhares de pessoas buscam por doadores de medula óssea. O transplante de medula óssea é indicado para pacientes que sofrem de leucemia, linfomas, anemias graves e imunodeficiências congênitas, além de outras 70 doenças relacionadas ao sistema sanguíneo e imunológico. Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2014 foram registrados 11.370 casos no Brasil. O ato de doar é simples e pode ajudar a salvar uma vida. Apesar da facilidade da doação e do cadastro, a chance de encontrar doador compatível ainda é pequena. 70% dessas pessoas que precisam de uma doação não encontram doador na família. A probabilidade, por exemplo, que um irmão tem de ser igual ao outro é 25%. Quando você estende essa busca pela família, chega a 30% a chance de você achar um doador na família. E sobram 70% das pessoas. E esses 70% de indivíduos que não têm um doador de medula óssea precisam de um doador voluntário. E esses doadores voluntários, eles são da população em geral, que se propõem a serem doadores. Os dados desse indivíduo, que são dados genéticos, que a gente faz uma análise genética, que é o HLA. E daí, esse HLA fica armazenado num banco de dados, que é no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, onde está localizado o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. E eles têm também um outro banco paralelo, que é o REREME, que é o Registro de Receptores de Medula Óssea. Então, o que eles fazem? Eles confrontam os dois bancos, o de doadores e o de receptores. E quando cruza e dá certo, esse doador pode fazer a doação. É muito difícil achar um doador. Uma pessoa que precisa dessa doação e não tem na família, às vezes a chance é de 1 para 20 mil, 1 para 100 mil. E dependendo da genética, pode chegar a 1 por 1 milhão a chance. Então, a gente tem muita gente que não consegue doador. Ela destaca sobre as principais dúvidas dos possíveis doadores. A primeira coisa que as pessoas têm dúvida é com relação ao que é medula óssea, muitas vezes. Medula óssea é o interior dos ossos onde o sangue é produzido. E não a medula espinhal, que às vezes acham que é a medula espinhal que vai se tirar. E outra coisa, essa doação pode ser feita também, não através do transplante medula óssea, mas através do sangue periférico, através de um procedimento chamado a férise. Você tira as células do sangue periférico, separa essas células importantes e daí transfunde essas células. E o transplante, na verdade, é uma transfusão sanguínea. A medula óssea é um sangue novinho que está dentro da medula óssea, do interior dos ossos. Então é só tirar um sanguinho novo e passar para uma outra pessoa. A especialista esteve em Francisco Beltrão durante a programação da Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea, criada pela Lei Municipal 4.308. O objetivo da lei é estimular a doação voluntária para ampliar a base de doadores compatíveis. Também determina o desenvolvimento de atividades de orientação, capacitação e educação continuada sobre transplantes, doação e identificação de doadores.